Enquanto a mídia se ocupa em criar mentira, a cabeça do governador ocupa a nossa mira. Nossa ira vira rima e intima quem ocupa cargos de poder. Nossa poesia denuncia quem se ocupa de mentira ou seu ser. Mentes desocupadas que só leem em tv e jornais, deveriam aprender um pouco mais com os jovens que ocuparam escolas estaduais. Essas mentes vazias cagam a ler a veja, ocupam papéis de irracionais. Para esse povo que na ignorância veleja mais versos dos nacionais, ademais, queriam que a gente acreditasse em reorganização escolar. Não sabem que o Alckmin deixou o ensino de pernas para o ar? Sem contar que a grande mídia não fala que a água está para acabar, que a PM está aí para matar e que o aumento da tarifa só vai servir apenas para o bolso do governo ocupar. Diz aí, qual que é a próxima mentira a ir ao ar? Porcos ocupam o céu, eles aprenderam a voar. E talvez essa notícia nem seria tanta enganação, já que são porcos que estão em ação. Jão, eles não aprenderam a voar, eles aprenderam a se candidatar. Porcos de terno e gravata são eleitos por papagaio de pirata. E assim, mais um democrata se candidata. Ganha eleição para investir em repressão, para investir em armas, balas, pistolas, para depois fechar escolas. Transformar salas de aulas em gaiolas e a verba da educação em esmola. Nossa voz agora degola. Estes que ocupam o fundo do poço. Larga o osso, Alckmin. Seu tempo já deu. Tucano que voa um gol, Urubu. Ocupa um céu que ele mesmo escureceu. Seja enforcado nos braços de Morfeu. Diga adeus. Porque na nossa luta para curar feridas, a grande mídia, a nossa causa invalida, dizendo que escolas são invadidas. Escolas não foram invadidas. Escolas foram culpadas. Porque antes vozes foram caladas, vozes foram sufocadas. Queriam que escolas fossem fechadas. A única coisa que vamos invadir é o solo tranquilo e doce. Pois o tempo de cruzar os braços acabou-se. Ocupados por distorcer fatos, são culpados por brindar assassinatos. Pois fechar escolas é matar histórias, é matar lembranças, é matar esperanças, é matar o futuro, é criar novos muros, é cobrir com pano fundo escuro. A incompetência, resistência de alunos e alunas, mas não com muros, com poesia. Porque aqui estamos mais um dia, sob o olhar sanguinário do vigia. Porque aqui estamos mais um dia, sob o olhar sanguinário da política fascista do alquimista. Esse Mustang aí vai de 0 a 6, 0.4, coesia. Pode dar mais pés, né? E 0.2 rimas, mano. Já está aí em seguida. O nosso júri racional não falha. Por quê? Nós somos fãs de caralho. Notas, jurados! Notas, jurados! 10, 1, 10, 1, 10, 1!